Na escola Na escola se estuda, mas também se brinca, pensa, fala e questiona. Na escola se discute, dialoga e se emociona. Na escola se estuda, mas também se conta histórias. A dos livros e a do dia a dia. E na escola tem coordenador, professor, diretor, zelador e às vezes até o tio e a tia. Na escola se estuda, mas também se aprende, se machuca, sente dor, carinho e decepção. Mas há sempre lugar para uma boa compreensão. Na escola se estuda e é lugar de disciplina, mas não qualquer disciplina. Falo daquela disciplina inspirada pelo respeito, pelo afeto, mas acima de tudo pelo exemplo e pela dedicação. E não se esqueça, é impossível que na escola não se tenha emoção. E emoção é coisa verdadeira. Faz professor chorar, faz aluno cantar. E deveria fazer essa sociedade toda lembrar que é nesse espaço que um futuro se há de criar. E não se esqueça, é impossível que na escola não se esqueça.